Jaspion, Jiraiya, Jiban, Win Spector e Spilvan. Se esses nomes trazem boas lembranças da infância pra você, você precisa ver esse vídeo sobre onde surgiu a franquia Metal Hero no universo Tokusatsu. Bora resenhar? Hey, shim galera! Eu sou a Dilson, bem-vindos ao D-Resenhas. E o assunto hoje traz um saudosismo, lembranças da infância da galera mais velha que acompanha aqui o canal ou que tá chegando agora. Vamos entrar no universo Tokusatsu hoje, os super-heróis japoneses. Mais precisamente, vamos falar de como começou a franquia dos Metal Hero, que explodiu por aqui com o Fantástico Jaspion, em 1988. Mas a verdade é que Jaspion já era a quarta série do gênero. Antes dele, houve uma trilogia dos policiais do espaço. E é sobre essa trilogia que deu origem aos Metal Heroes, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, já dá aquela força aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera, beleza? Agora sim, bora pro vídeo. Gavan. Produzida pela Toy Company e exibida originalmente entre março de 1982 e fevereiro de 1983 pela TV Asahi, o Tio Cage Gavan, conhecido no Brasil como Policial do Espaço Gavan ou Space Cop, foi a primeira série Metal Hero do gênero Tokusatsu da franquia. Gavan é a primeira série da trilogia dos policiais do espaço, e por aqui foi exibida na Rede Globo em 1991, na Sessão Aventura. Tendo apenas 20 episódios exibidos, mas acabou tendo sim todos os 44 episódios exibidos no programa Show da Xuxa. Ainda em 1991, foi pra TV Gazeta, no programa Gazetinha. Retsu Ichijodi, que por aqui virou Takeshi Ichijodi, e é interpretado pelo grande Kenjioba, vem pra enfrentar e defender a terra da organização criminosa Macu, que percorre o espaço conquistando planetas, dizimando e escravizando seus povos. Retsu é enviado para a terra pela União da Polícia Galáctica para que detenha a invasão de Macu, usando sua armadura prateada ao mesmo tempo em que tenta encontrar seu pai, que também foi um policial do espaço e acabou capurado pela Macu. Seu sucessor, Deiniga, já aparece na série. Ele ajuda Gavan contra Macu no episódio 42. Nesse episódio, ele é ferido gravemente, mas é salvo por Gavan, que o envia para a estrela Bird e lá Deiniga se recupera, recebe um treinamento especial e passa a ser o policial do espaço Charivan. Ele aparece novamente no episódio 44, o episódio final, para retribuir e salvar Gavan. Em Gavan, o termo espaço Macu, que se refere ao espaço controlado pela organização maléfica, e onde as lutas são mais violentas, sempre esteve presente na série. Porém, aqui no Brasil, pela dublagem, o termo só foi utilizado lá no episódio 35, e depois no episódio 40 ao 44. Gavan é considerada uma das melhores séries produzidas em sua década, e salvadora da Tuei, que na época andava meio mal das pernas. Charivan. O tio K de Charivan, detetive espacial Charivan, ou Charivan, o guardião do espaço, como foi lançado aqui no Brasil, é então a segunda série da trilogia dos Policiais do Espaço. Produzida também pela Tuei Company, foi exibida no Japão entre março de 1983 e fevereiro de 1984, pela TV Asahi, em um total de 51 episódios. Por aqui, foi transmitida pela Rede Bandeirantes, de outubro de 1990, a dezembro do mesmo ano, no programa TV Criança. Em maio de 1993, foi exibida na TV Record, na TV Guaíba, de setembro de 1993, a janeiro de 1994, e voltou a ser exibido em 1996, pela Rede Record, no programa Tarde Criança. Ainda pela Record, em 1998, foi exibida regionalmente no Rio de Janeiro. Como eu falei há pouco, The Miga aparece em dois episódios de Gavan, e um deles é o episódio final. Ele é nomeado para o posto de detetive espacial na Terra, já que Gavan é promovido a capitão, aparecendo em diversos episódios ao longo da série. Em Charivan, a ameaça é a Sociedade Secreta Mad, Madona original. The Miga é interpretado pelo ator Hiroshi Watari, muito conhecido e querido dos brasileiros, por interpretar o personagem Boomerang em Jaspion, e também por ter protagonizado o Spielware, que chegou a ser chamado aqui de Jaspion 2. Jaspion 2. O 2K de Charivan foi a série da trilogia que fez mais sucesso, isso porque ela foi a primeira a ser exibida. Depois vieram Scheider e Gavan. Scheider A última série desta trilogia é o 2K de Scheider, traduzido como Detetive Espacial Scheider, e lançado no Brasil como Policial Espacial Scheider. Produzida pela Toei Company, foi exibida no Japão, de março de 1984 a março de 1985. pela TV Açari, totalizando 49 episódios. No Brasil, Scheider foi exibido pela TV Gazeta, de novembro de 1990 até março de 1991. Mais tarde foi exibida também pela Rede Globo, de abril a junho de 1991. Em 1992, foi remanejado para as madrugadas de sexta e de sábado, junto com outra série Metal Hero by Crossers, de junho de 1992 até janeiro de 1993. Scheider chegou ainda a ser adaptada para o público americano, junto com Spilvan e Metalder, pela produtora norte-americana Saban Entertainment, na série VR Troopers. VR Troopers não. Scheider, o terceiro policial do espaço a defender a Terra, é Dai Sawamura, interpretado por Hiroshi Tsuburaya, que infelizmente faleceu em julho de 2001. Dai conta com a ajuda de sua parceira Annie, uma grande lutadora, para enfrentar o maligno império mágico Fulma. A série Scheider teve dois filmes, Scheider vs. Omega, lançado em julho de 1984, e O Rápido das Crianças, Passagem para o Mundo Mágico, lançado em dezembro do mesmo ano. Gavão e Charivão aparecem na série, só que em forma de flashback, em uma cena de batalha contra Fulma, e em quadros desenhados. A aparição deles, lado a lado com Scheider, só acontece mesmo no especial 2K de Crossover, o encontro dos policiais do espaço. Em outubro de 2012, foi lançado Gavão the Movie, para comemorar os 30 anos da franquia Metal Hero, e é uma sequência das séries dos policiais do espaço, e que inclui a participação de Charivão e Scheider. Mas antes disso, em janeiro do mesmo ano, foi lançado Kaizoku Sentai Gokaiger, versus o 2K de Gavão the Movie, que também é um comemorativo, mas dos 35 anos da série Super Sentai. Se você não lembra o que é Super Sentai, são as séries do tipo Changeman, Flashman, Maskman. No ano seguinte, 2013, saiu Kamen Rider, Super Sentai Space Sherry, Super Hero Taisen Z, que é um crossover de todos os gêneros tokusatsu, e traz a participação dos policiais do espaço, representando toda a franquia Metal Hero. Em 2014, foi a vez de Charivão e Scheider ganharem seus filmes, o 2K de Charivão Next Generation, e o 2K de Scheider Next Generation, lançados em outubro e novembro, respectivamente. E aí, você já conhecia essa trilogia dos policiais do espaço? Os 2K de... Já sabia que o Gavão tinha sido a primeira série Metal Hero? Qual é a sua série preferida aqui dessas três? Deixa no comentário. A minha é Charivão. Aproveita que você já vai comentar, deixa então seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim o YouTube recomenda o conteúdo do canal pra mais pessoas e a gente cresce, cresce, cresce. Tô contando contigo, hein? Agora, pega um desses vídeos que estão aqui na tela, tenho certeza que você vai curtir também. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!